Mano, algum dia você já tava com fome e você inventou aquela comida criativa, mano Que nem você esperava, você falava Nossa, mano, acertei nesse bagulho aqui Me superou, eu me surpreendi Sim, velho, às vezes os MCs fazem isso nas batalhas de rima também E hoje nós viemos perceber isso e separar pra vocês as rimas criativas e inesperadas, mano Aquelas que você... inesperada, tão inesperada que você não consegue esperar Nossa, é sério, Thé, é sério, né? Então, vamos que vamos, a gente tá dando um salve no final do vídeo Se você quiser receber um salve também, é nóis Já deixe um comentário e fora de vídeo, não vou falar muito mais não Bora, bora, bora Mano, cheguei meu irmão, não falei no Jacina Você me chama de cavalo, porque sua prima contou sobre minha pica Ele me dizia que o macarrão nunca se ergue É porque se fosse contar a pica, eu teria um jogue Por isso que eu mostro o que você tá provando Jag ou cavalo, ou qualquer um você tá montando Da vida porque eu sou ignorante, gosta do cavalo e do jagg Por isso que hoje é cabelinho Não me contava a ideia louca, não fiquei aleijando o gato de jagg Não sabia que cê tô com muita força E agora mano, você passa mal nele, cê bota fé Essa é a maior criança, porque comigo te vencer Cê nem tem esperança Não é a destreza, eu não tenho esperança Passei a ter mais certeza Hoje é diferente, mas que sorte Cê lembra que a única certeza da sua vida Hoje é a morte ou não? Porque você não é uma delas Por isso eu falo, mano, que cê não é da favela Aí você não entende, nós tá no conjunto Eu vou morrer, vou pro inferno e vou levar sua alma a chuta Mas sabe que isso é só um momento Se eu tivesse alma até valia, mano, eu já não tenho há muito tempo Você é um cara ignorante Eu não vendi a minha alma em nenhum instante Por isso que você se tornou arrogante Mas adivinha, cê não faz, não esqueça O cara quer fazer freestyle contra a cuca Não é de play story Você falou que eu sou criança Você é meu toy Quer ver se é boneco de fã não veio da tua história Quer falar até de... Ó, 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 ó Você quer falar de play story, mano Isso que é incrível Então na batalha abaixa tua voz e por favor Mente o nível Eu sei que é tudo que você está entendendo Deixa de ser burro, idiota Tá compreendo? Você falou até que eu sou um merda Eu vou fazendo rima boa aqui porque a vida Mas eu tenho forma até mesmo merda em ouro Pois eu sei que isso, eu te agradei Que me entramado dá um que me Falou antes aí em tua história Você é um duente E eu sou filho da rua Que não tem nome nem vim E aí... ô... Isso que eu vou além Sou boa ir na guia ao infinito e além Você vai entender que eu vou andando nessa flow Que toda vez que o Dudu abrir a boca E se braveja ele baba tanto que já me alagou Foda-se a praia Eu tô na minha laia Tá ligado? O Trutu aqui aqui na vacala Viver pouco como rei ou muito como Zé Eu vou viver só pra bater nesse mané Tá nos meus planos Ainda não sei como é ser humano Eu tenho 18 anos E olha tudo que eu conquisei Fala pra galera de São Paulo Dizinho não é viver como rei Sua no seu prédio Acho sua cidade cinza Um tédio Ah, achou praia maneira Eu acho palha Mas eu vou segunda-feira só de brincadeira Aham Tá ligado que eu vou explicar porque esse é o legado Porque eu sou a mina com a verdade nua e crua Cê é mãe jovem e respeito na rua Você quer falar que cê tem a vida boa Mas eu vou te explicar que aqui não tô à toa Sabe qual é o mal do malandro? Acha que ele é o mais foda do banco E quem falou de você? Você que se dispõe Não ponha sua filha na batalha Já que você vai falar palavras que você não vai conseguir segurar depois Eu não falei de ninguém A sua filha é foda e acho você também Mas não perante o microfone O que respeita é a fome de ódio A que você não tem Ah, você é até foco louco Eu vou segurar a palavra Tá ligado que eu mato aqui na ideologia? Cê tem razão Eu não seguro palavra Eu espanho tudo com a minha poesia Tá ligado que eu não seguro nada O que eu tenho pra falar Eu falei essa levada Sabe por quê? Não tenho papo na língua E você vai morrer Vai ficar aí a língua Eu vou dar outro esporro Até porque eu acho que é um ótimo momento Sérgio Vaz me ensinou que palavras do papel sem nada São só papéis sem sentimento Então, já que você é poeta Fala pra si mesma no espelho Já que esse monstro que vive na minha cabeça Porque ele persegue quando eu ando pro banheiro Mano, demorou Vou mostrar uma rima pra vocês que é legal Que você pode dar esporra Nem a mãe me dá esporra Dudu, faz favor Desce do pedestal Para não, mano, que você tá de zum 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 Agora na sua derrota eu já dou um zum Falou de cantinho, isso é comum Cante rimando é monstro Isso aqui é a área 51 Rima dá uma boa ideia Cê tá ligado, meu mano? Que eu chego animando essa plateia Presta atenção que meu nível tá acima Vai repetir o resultado já que cê repete rima Aí, não dá Essa aqui é a parada Eu vou enfrentar o Cante Vou fazer as rimas decoradas Pode parar, cê se acostuma Não é cantinho do vale Cê não vale f*** nenhuma Aê Então presta atenção Área 51 Que cê veio me falar, rapaz Seu corpo vai desaparecer Não aparece mais Até porque Agora se envolve Área 51 Não sou Black L É Distrito 9 Ei Cê não entendeu? Então pode crer Distrito 9 509 Ei Aê, cê entendeu? Rima eu não tenho apreço Valo nada Acha que valor de an vai ser preço Aê, tá vendo só? Agora se acostuma Os MC que vale daquele que cê rotula Ele tá com Deus Eu rimo até amanhã Mas reclamou demais Não vai chegar a Canaã Aê Tem tempo que eu vou pagar Tuta esse é o free Como que você quer falar de bailão Se sua coroa não deixa cê ir E aí Cara que fico salvador Eu mesmo quis só criar de bailão Olha ele xingado Tuta é etapa no vento Passi do magrel Aê, mano Como é que ela não deixa cara Você é moleque Não acompanha meus stories Jayazina 17 Aê 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 Esse cara tá falando mano Eu não decoro Eu faço rima na hora Já que você falou do bailão É aquele grito Tchau pa que decora Acha melhor cê ir embora Mano rima que é boa É de coração Na verdade cê é decoração Por isso cê não faz decoração Mano percebeu que eu já mato agora Jayalook ele tá solteiro Chama a ravena Tchau pa que namora Não é tchau pa que namora Mano infelizmente Você tocou é no pior assunto Chama a ravena mesmo Né tchau pa que namora Noi vai é pa o baile junto Tchau Que você já tá aprendendo Aqui nessa rixa Eu te dei bolo Eu igual jacarena Mano você só Larga a ticha Você sabe que agora Cê com a cara roxa Esquece a ticha E larga de lá Cê trouxa Porque Você não vai ganhar Com a roupa sorrindo Pode ter certeza Que meu nível aqui tá acima Eu sou jacaré meme E não tô vacilo Até choraria Com a sua morte Lágrimas de crocodilo Ah Você pode ver Mano que vem assim Tô levando o meu verso Aqui do começo ao fim Mas truta Aqui eu não tô de viagem De crocodilo cê manja Com moita cê fez Mó crocodilagem É lágrima de crocodilo É o apavoro E aí Crocodilo Hoje cê vai levar um couro Aê Você tem que vir aqui É mais de rima Fazendo meu freestyle Aqui cê desanima Já que é mais de rima Eu larga a ticha Pega atalho Eu me transformei jacaré Devo ter rimado É só pra caralho Me paro É só pra que eu não tenho De novo A gente vai tocando No meu celular também Mostrando mano Que aqui a gente manda bem Alô mãe Eu sei que eu tô mais de praqueles Fez de hip hop Meu trabalho É isso É longe É mó espaço Garanto que hoje Eu vou levar o corpo Desse cabaço A gente cria Point Live Na hora dessa sessão Cê pode fazer Mil decoradas pra mim Ipanema Cobacabana Itacoa Até o fim E eu vou chegar Vou te falar Tá maracá Tô lá E hoje eu te foco Lá na praia do Pilar A gente vai ter que pensar Que eu não tô De brincadeira Minha rima é sujeira No teu olho caiu poeira Porque a tua mãe já ligou Ei misera Tu saiu E os pratos Tu nem lavou É que eu tô baixa Hoje que vai te faixando Ô mãe Vim cair pro bang bang Desculpa Não lavei o prato Que hoje eu vou sujar Minha mão de sangue E você se f***u Cê quer me ganhar Não usa o baco parça Usa verso seu Se você morre vendo que Eu faço freestyle Na cidade Os cara até gritou E é sem caoba Quem gritou me fala Uma palavra que ele falou Não tem nenhuma Então Cê sabe né mano Essa vida se assuma É o speed Só que ele é c***ão Eu vim pra fazer rap Eu troquei o flow Pela informação Não é minha profissão Cê é um sequela Cê tá revoltado Meu parceiro Que sua mãe trabalha É claro que não é sua profissão Eu acabo catarrança É porque Luta cobra E você dá de gato Chegou a hora de receber aquele salve aqui Então cola com nós mano Presta atenção que na Rimas existem vários dribles Por isso que primeiro as damas Então o salve vem já pra Giovana Rodrigues Muito obrigado Que hoje o salve se ouviu Já que não é só dos moleques Logo depois da Giovana Tem o Theo Santos E o Renan Treppe Então pra finalizar Pra mandar o salve quebrada Aqui é o TH do Rimas Elaborada E até o próximo vídeo Falou